e fala rapaziada tranquilidade que tá falando aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo então hoje eu vou mostrar como é que baixa mod pack ou baixar apenas um mod tá aqui na versão que eu tenho a textura e o mod of define e tal e também aqui perto da 1.2 aqui no final tem abc que é do pixelmon que eu gravo e daí eu vou mostrar como é que cria é bem simples e também eu sei que era pra ter cuphead hoje mas eu tô tentando e não tá indo até agora não sei porquê nem como mas como tipo assim eu tenho que gravar vídeo porque depois eu vou ter que ver um filme por causa de trabalho escolar eu vou fazer eu vou fazer esse vídeo mesmo eu tô sendo bem sincero meu deus não sei nem porque eu falei isso tá você vem em tlmods aqui no teloucher e aqui clique em não precisa clicar em não selecionado porque não vai ter selecionado nenhum aqui tem os mod e tal aí você clica em criar sei lá coloca nome sei lá aleatório eu vou aproveitar aqui tira isso daqui deleta deleta já vou criar um mod pack aqui aí você vai lá instalar é bom instalar o opt-fine aqui porque o opt-fine ele é muito bom aqui ó tá opt-fine ligado aí agora eu vou aqui no avc johnny map eu quero saber em que versão que ele tá não qual que é o nome do mod que não é johnny map aí eu já apresento alguns mod pra você pra vocês é é literalmente johnny map aqui é esse o nome project e é bom é bom que eu já vou baixar aqui no agora deixa eu já não coloquei numa versão muito muito grande peraí é bom vocês colocarem na 1.2.2 que é uma versão boa e daqui ó tira isso daqui esse johnny map project e também já vou colocar aqui tá aqui ó tira aqui ó que é legal agora e eleta e opt-fine que é um bom aplicativo também ele aumenta o seu o seu fps não é aumentam o fps diminui o pin isso é bom, aí você tem que pesquisar, ali os nomes dos negócios aqui ó, Avaritia, aí está lá, meu nome é, está lá, daí para você pesquisar aqui ó, Iron Shats e Iron Fornance, você tem que pesquisar Iron, aí já vai aparecer já, e isso é bem bom, vamos ver qual que é o mod específico, porque tem um específico aqui, Iron Shast, aqui ó, More Fornance, eu acho que também funciona o que estava bem aqui, mas só para ter certeza né, More Fornance, aqui é bem bom, adiciona 7 Fornance, o pior é o de pedra, depois vem o de ferro, depois vem mais Steel, vem bastante até, é, tá certo, Iron Shast já coloquei, e meio que tipo assim, é bem assim, aí você vai lá e pesquisa os mods que você quer, e é isso, às vezes se você quiser ver algum mod aqui, você pode ver, tipo assim, esse daqui mostra as vidas, isso daqui vai ser útil, então, esse foi o ensinamento, eu já vou aqui adicionar mais um mod aqui que eu estou pensando, o que eu vou pensar depois, para falar a verdade, e meio que é isso, é assim que se baixa o mod pack, aí ó, você coloca o nome e tal, e daí é só você entrar, e daí você espera carregar, era para ter uma barrinha de carregamento aqui, e daí o vídeo vai acabar exatamente quando o aplicativo sair, então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, e foi, tchau! 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 Tchau!